Esta semana, o governo do Ceará inaugurou a CE-596, que fica lá no meu Baturité e leva o nome do meu saudoso pai-avô José Ricardo Silveira, que foi prefeito da cidade. Uma obra crucial para impulsionar o desenvolvimento da região e cuja gestação teve início quando o governador Almano de Freitas ainda era deputado estadual na legislatura passada. Muitos duvidavam que se concretizasse, mas com sua eleição para o cargo de governador, a rodovia virou realidade. Aliás, o governo do Ceará tem um programa chamado de Ponta a Ponta, focando em obras de melhorias das rodovias estaduais. De 2015 a 2022, guardem esse número, foi entregue o total de pouco mais de 3.100 km. de malha viária, considerando pavimentações, restaurações e duplicações. Os dados são oficiais, são do governo do Estado, e os investimentos declarados somam 2,6 bilhões de reais. Atualmente estão em andamento cerca de 600 km de obras em rodovias do Ceará, com um investimento de 872 milhões de reais ao longo deste ano. Aqui no Maranhão, o governador Carlos Brandão sapecou outro dia ter recuperado 4 mil quilômetros de rodovias estaduais em seu governo, que tem cerca de um ano e nove meses. Quem estava lá conta que a cara dele nem tremeu. Estamos com um programa de recuperação de rodovias estaduais que pretende abranger, no total, 6 mil quilômetros de vias. É tapa-buraco e recapeamento. Não é aquela Coca-Cola toda, mas garante a fluidez do tráfego, disse Brandão. O ministro dos transportes, Renan Filho, que estava do lado, fez cara de abismado. Ao comparar os números do Maranhão com os do Ceará, alguns podem achar que Brandão é doido ou que ele não tem noção do que diz. No entanto, para observadores mais atentos, o governador reflete a triste realidade do Maranhão. Um Estado com imensa potencialidade em recursos naturais, mas ao mesmo tempo marcado pela pobreza histórica, resultante de sucessivos governos obtusos, ineficientes, mentirosos e voltados a atender umas poucas famílias, que há décadas se locupletam das benesses e facilidades do poder. Sigamos em frente, com força e fé.